E aí pessoal, beleza? É Kaleogame aqui com mais um vídeo e a gente vai falar aqui sobre o update que teve hoje, né? Aqui no Lineage do Exército Oficial Europeu. É bem simples, mas vou tentar resumir aqui. Finalmente, estava esperando isso aqui faz muito tempo, não tenho nenhum desses itens aqui, desses espíritozinho, né? Como vocês verem na bag, eu tenho só o braceletezinho, mas não tenho nenhum, nenhum espírito aqui adicionado na minha coleção. E finalmente chegou um evento onde eu posso conseguir, né? Só que o preço são 600 Helicoin, eu queria que fosse um pouco mais barato, né? Mas, enfim, fazer o quê? A ciência. Como os status deles são muito bons, então eu acho que o preço até... Acho que podia ser até 400. Se fosse 400 seria bom, mas também seria até barato demais pra alguns. Como tem muita gente que é Pay2Win, né? Que paga muito aqui pra ter os itens. Então, acho que ficou um bom preço, até porque ele quando subiu um pouco de preço, L1000 e L8000 subiu, mas ainda assim dá pra conseguir comprar. A galera que é Free2Play consegue comprar pelo menos um ou dois aí pra tentar equipar. Então, né? A gente tem na loja esses packs de H1 que você pode enchantar, né? O evento vai durar duas semanas, você pode... Pronto, aqui fala que vai durar até o dia 24 de junho. Então, duas semanas. Tem que aproveitar aí, vale muito a pena. Aqui mostra até o mais 10, o que cada enchant dá, né? Tem aqui o que dá P-Ataque, M-Ataque, é muito bom. Critical e Critical. Eu gostei muito desse de casting aqui. Não sei se eu pego ou Procella ou Ignis. Ignis é muito bom, já que eu não tenho tanto M-Ataque assim. Tem PDF, MDF, né? E outros status aqui, como M-XP. E aqui é a porcentagem de chance, né? Até o mais 3 é safe. Então, a gente vai ter mais 3 aqui. Safe, garantido. 4% de M-Ataque ou... 10% de casting é muito bom pra mim. Uma outra coisa que teve aqui, né? É uma novidade no Talismã Vernier. Que eu não tenho... Eu tenho, mas eu acho que tá level 1. Essa porcaria aqui que eu nunca consegui encantar. Bom, pra quem não sabe, o Vernier Talismã... Ele vai atualmente... Ele iria, né? Ele iria até o mais 15. Era o que dava... Era o enxante topado. Então, ele foi atualizado. Agora, ele vai até level 25. Né? E... Tá aqui, ó. As partes, né? Seguras. Que você pode enxantar... Até mais 6. Daí pra frente, se você quebrar... Ele volta pro mais 6. Tipo, você tá o mais 11. Aliás, mais 11 não. Leve 11. E aí, se você quebrar, ele volta pro level 6. Outra parte que salva é level 12. Ou seja, se você quebrar no 17, ele volta pro 12. A outra parte que salva é o 18. E você pode botar até o 24. Se quebrar no 24, ele volta pro 18. Se eu não me engano, é isso. Então, vai até o level 25. Ah, temos aqui o que cada level dá de status. E é muito bom. Muito bom esses status aqui, véi. Eu tinha um... Acho que é level 5. Eu quase entro no safe. Daria muito, muito status, véi. Muito status, véi. 3, 4, 5, 6 de com. É muita coisa, véi. Level 25 é muito. É muito absurdo isso aqui de status, véi. Muita coisa dá. Level 25 dá mais 1000 de HP. Olha isso, véi. É muita, muita coisa. E aqui as chances, né? Porcentagem de chances. Então, uma alteração bem interessante aí. Pra galera que já gasta dinheiro, vai ficar muito mais forte do que já é, né? Bom, e o que a gente vai fazer aqui... Ah, tem outra coisinha na loja aqui, que agora tem um packzinho também. Um pack de joia, um pack de Eva, de Admin, de Belt, né? Que tá por 4 mil. Eu não vou comprar. Pra mim não compensa, eu pego diariamente. Então, só se tivesse um telecoin sobrando. Bom, e eu tô em dúvida aqui se eu pego o Wivnis ou o Procella, né? O Wivnis da Emetac e o Procella da Casting. A gente pode analisar aqui, como eu sou sócio, eu tô focando muito no Casting, né? Então, eu creio que eu vou ficar pro Casting Speed. Se eu conseguir botar mais 5, eu já vou ter o menos 1% de mSkill, consumo de skill, né? De MP da skill. E aumentar 20. Eu quero, o foco, é botar mais 5. Ok? Então, eu vou... Então, eu vou no Procella. Deixa eu ver, meu status full buff, não é esse, ok? É 1160, se eu não me engano. Bom, então eu vou comprar Procella. Caramba. 7 Procella. Tá, eu vou comprar 5, ok? Vou comprar 5, vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Tá ok, 5 Procella, o foco é mais 5, beleza? Lembrando que o Safe é mais 3, né? Safe é mais 3, bora lá. Vou botar todos logo mais 3, ok? E galera, você que gosta desse tipo de conteúdo aqui, se tá gostando dos vídeos que eu tô postando, das lives que eu faço, né? Ajuda muito se você deixar o like, né? Também compartilhar pra galera que tá começando, ou pra alguns aí que gostam desse tipo de conteúdo, né? Então, você pode compartilhar, deixar o like, se inscrever no canal, né? Lembrando também que eu faço live na Twitch e aqui no YouTube também, ok? O horário normal, padrão mesmo, é 7 e meia da noite. Mas às vezes eu abro live mais cedo, ou bem mais tarde, ok? Twitch.tv.tv.com, todos os links aí na descrição, tem no Instagram também, tem no Facebook também, tem no Facebook também, tem no Facebook também, tem no Twitter também, se eu não me engano. E é isso aí, agora, bora lá, tá tudo no Safe, né? Bora lá. Mais 4. Beleza. Outra coisa, galera, eu vacilei aqui. Eu sobrou 1.700, né? Eu tenho um bracelete que cabe quanto? Cabe 3, mano. Eu não devia ter feito isso, eu devia ter comprado só 3. Pronto, véi. É, eu vacilei. Enfim, vai dar pra comprar aí, talvez, 2, só mais 2. Vacilei. Vacilei muito, porque caberia mais 2, 2 Agatheon, né? 2, 2 espírituzinho. Vacilei, vacilei. Enfim. Bora lá tentar. É, pegar 1 mais 5 aqui. O foco é pegar mais 5, já vai ajudar muito. Ok, tamo indo bem até o momento. Já tamo aí, 5 proscela. Ok. Vai, 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 mais 5. Pronto. Eu não achei que conseguiria tão facilmente, assim, botar mais 5, né? Já vamos ver como de status que vai dar. Ele tá dando aqui, casting, mais 20. E, é, beleza. Prostação, vai pra 1.130, né? 1.130. Eu vou usar o... 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 O Battlescroll E vou usar... Isso aqui dá casting também? Ainda não, né? Transformação... Ataque... Só dá 속peed, mano... E o meu ataque é não dar casting, velho, achava que dava, enfim, tá aqui o meu status full buff, bora lá né, continuar aqui, quebrou, 2 mais 5, dá pra gente tentar 1 mais 6 hein, Opa, mais 1, vou fazer o seguinte, bora pro mais 6 aí, ixi, quase mano, essa daí foi por pouco, mais 6, quebrou, bom, o foco era mais 5, então foi né, eu vacilei mas não importa, dá pra gente tentar pegar aqui um, mas só mais 1, velho, Seguinte, como eu só tenho um vestido de Helicoin, eu vou pegar 1 Ignis e botar mais 3, ou então eu posso pegar 2 Ignis e tentar botar mais 4 né, Hummm, não sei o que vocês acham, velho, pega só 1 aqui, eu vacilei, mano, era pra ter comprado né, eu vacilei feio ali, bom, o Ignis, ele dá aí meu ataque, bora lá, Eu acho que eu vou tentar arriscar, botar mais 4 galera, mais 4 vai, pronto, safe do safe do safe galerinha, tá dando 5% de meu ataque, vamos ver, 3k e 21, show de bola, Gente, feito isso, eu vou tentar, feito isso né, eu vou tentar botar mais um outro, um outro aqui, PDF, XP, aumenta 6%, velho, 6% a mais, acho que eu vou pegar um Joy, mano, Vou pegar um Joy aí, pra ver se aumenta mais ainda meu XP né, porque eu quero pegar level, 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 ok, Bora lá, vou tentar botar também mais 4, beleza, se vier mais 4, tá muito bom, eu poderia ter, né, vacilei aí, mais 4, perfeito, 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 Acho que não né, aqui tá dizendo que cabe, abre 3H, tinha um slot, top, curti, eu vacilei né, devia ter comprado, dava pra pegar mais, tentar botar um mais 5 aí, mas enfim, paciência, Meio status aumentou mais ainda né, aumentou M-Ataca, aumentou Casting, e aumentou XP também, aumentou um pouquinho aqui, Bom, é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, daqui a pouco eu abro live, são 6 horas e 6 minutos, vou editar o vídeo rapidão, postar no YouTube, Ou então, acho que nem vou abrir live, mano, não sei, tô pensando aqui, enfim, muito obrigado pela presença aí, deixa o like se você gostou, compartilha o vídeo, Comenta qualquer coisa que você quiser né, e valeu, e até a próxima.